Olá pessoal de casa, hoje no quadro Solidariedade, aliás, essa semana a gente vai estar fazendo um apelo para as pessoas que estão nos acompanhando. O Lordan, ele teve um acidente, está com a perna toda arrebentada aqui, cheia de ferro na perna. Lordan, conta um pouquinho do seu acidente, só para a gente poder, pessoal de casa, poder conhecer um pouco dessa situação. Eu estava indo ali na estrada do Jataipeb, de repente perdi o controle da moto e bati na QSport ali, quebrei a perna. Fiquei uns 45 dias internado e nem costava, não vou conseguir, porque a carteira não estava assinada. Estava difícil o emprego e vim aqui para casa do meu cunhado, que estava sem lugar para morar também. Você ficou na situação difícil, porque você trabalhava, mas não tinha carteira assinada. E aí você também não pode pagar aluguel porque está parado também. É isso. Aí o cunhadão recebeu você aqui, isso é legal. Foi e me chamou para cá, me acolheu aqui, para ficar mais perto também das unidades de saúde, né? Vai ficar mais fácil de você fazer o tratamento, enfim. Como é que está esse negócio? Você falou unidade de saúde, o postinho está atendendo legal, dá para atender bem? Rapaz, eles não vieram me atender não, nem os materiais estão tendo para fazer o curativo. Não está tendo material? Não. Inclusive isso é uma constante, viu gente? O município inteiro, vários postinhos de saúde, não tem nada. Não tem nada. As pessoas estão lá, mas não conseguem nada. Aí ontem a assistente veio aqui, né? Aí falou, né? Que de mês em mês ela ia dar os materiais. Aí eu vou esperar aí para ver, né? Tem uma boneca falando aqui, uma boneca muito gostosa. Como é que é o nome da sua filhinha? É Ana Júlia. Ana Júlia, Ana Júlia, é uma delícia a Ana Júlia, é linda, gostosa. Quantos meses que ela tem? Dez. Dez meses, bagunceira, está no colo da mãe. Qual o nome da sua esposa? Luísa. A Luísa foi quem recebeu a gente aqui no programa. Eu quero, eu quero assim, só falar para você de casa que está aí acompanhando. Renatão, de que forma a gente pode ajudar? Gente, olha, nós precisamos de alimentos, tá? Precisamos de fralda de bebê para a Luísa, né? Fralda de bebezinho para a Luísa, tá? E também nós precisamos de fralda, de alimentos, precisamos de mais o quê? Fala para mim aí. Fralda de alimentos? É, leite. Leite, leite para a Luísa, leite em pó, tá bom? A Ana Júlia, Luísa é sua esposa? É. Ah, tá. Então a Ana Júlia, olha só que nome bonito, ela precisa de leite, fraldinha, fralda de bebê, tá? Para a menina de dez meses e também precisamos de alimentos para poder ajudar. Inclusive o programa vai ajudar, nós vamos doar uma cesta de alimentos, vamos conseguir fraldinha também, vamos doar fraldinha e vamos ver o que a gente consegue com o nosso povo de casa. Você aí que está aí acompanhando o programa, no quadro Solidariedade, você pode nos ajudar.